Todo mundo fica triste quando uma pessoa morre ou fica ferida em decorrência de um acidente de trânsito. E a tristeza vira revolta quando se sabe que o acidente foi causado por um motorista embriagado. Mas será que algumas das pessoas que ficam tristes ou revoltadas compactuam com os aplicativos e grupos de internet que divulgam localização de blitz de trânsito? Esta divulgação é crime e atrapalha um trabalho de enorme importância para a sociedade. Confira na reportagem de Rafael Cabral. A blitz da Operação Rota de Fuga do Detran foi montada às 8 da noite na rua Frei Leandro, que fica no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Em menos de cinco minutos, o bloqueio já havia sido divulgado neste aplicativo. Basta uma navegada rápida pelo mapa que é possível encontrar o ponto exato onde estavam os agentes, que é uma transversal da Avenida Conselheiro Aguiar. Repare que existem duas figuras com o rosto de policiais. Dentro do ícone tem uma numeração. É a quantidade de comentários. Ao abrir um deles, estão as mensagens. Lei seca após um restaurante do Pina. Veja esta outra mensagem. Parando tudo. Neste comentário, o texto informa sobre a blitz na rua Frei Leandro. O que chama a atenção é que a blitz foi montada às 8 da noite e, em poucos minutos, já estava no aplicativo. Perfeitamente. É como digo, é rapidinho. Só basta o condutor que cometeu infração, passar pelo local e informar nos grupos de WhatsApp. A criação de grupos em aplicativos de celular e em redes sociais para avisar sobre as operações tem se tornado cada vez mais comum aqui em Pernambuco. Essa prática atrapalha e muito a fiscalização para coibir infrações e crimes de trânsito, que estão cada vez mais recorrentes. O caso mais recente aconteceu durante a madrugada de ontem. Um estudante de direito atropelou e matou um jovem na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O universitário foi levado para a Delegacia de Plantão de Prazeres, onde foi autuado por causar morte ao dirigir sob efeito de álcool. Conforme o Código Penal Brasileiro, avisar sobre blitz nas redes sociais e em aplicativos de celular é crime de atentado contra o serviço público. Além dos administradores, quem participa dos grupos também pode responder na justiça. A pena é de um a cinco anos de prisão. De acordo com o chefe de fiscalização do DETRAN, os grupos são monitorados diariamente por uma equipe do serviço de inteligência do órgão. No momento em que está acontecendo a operação, nas redondezas, fica uma viatura descaracterizada com um agente nosso, fazendo levantamento local. E numa situação dessa, que é divulgado a operação, nós nos deslocamos para um outro local. Justamente para tentar evitar essa situação de fazer a divulgação das blitzes. Lembrando, não esquecendo que é crime, né? Quem souber de algum aplicativo ou página em rede social que informa onde estão as blitzes da Operação Lei Seca, pode denunciar ligando para o DETRAN ou para a polícia. Olha, daqui a pouquinho a gente vai... Importante esse trabalho da Rota de Fuga, viu? Acho que eu me esqueço. Sempre elogio aqui. E não só é importante que esse trabalho seja reconhecido, como também é importante que a população não atrapalhe, né? Porque às vezes você acha que está ajudando, que está ganhando ponto com seus amigos, ou então que um determinado aplicativo vai ter mais gente comprando ou baixando o seu aplicativo. Mas isso causa morte, gente. Isso colabora para que acidentes aconteçam danificando ou tirando a vida de pessoas. Então é importante de fato que isso seja combatido. E eu recebi até a informação aqui de que apesar desta sabotagem, ontem mesmo esta blitz que Rafael visitou aí conseguiu autuar 17 pessoas por alcoolemia. Vejam, a quinta-feira à noite, botou uma blitzinha lá, mesmo tendo um aplicativo para cabuetar, ainda 17 pessoas dirigindo embriagadas foram pegas por esta blitz. Esse trabalho importante à Operação Rota de Fuga do DETRAN.